Olá amigos do canal e nós continuamos em Balneário Camboriú, a conhecida Dubai brasileira que não ostenta apenas este título e o de capital catarinense do turismo. Muito mais do que isso, com 150 mil habitantes fixos, também recebeu o posto de cidade mais segura do Brasil e uma das melhores para se morar em todo o país. Tudo isso porque proporciona qualidade de vida, segurança e tranquilidade aos seus moradores e visitantes. No vídeo de hoje, vamos mostrar mais detalhes sobre uma região especial da cidade, a Barra ou o Pontal Norte, um dos melhores bairros para se morar em Balneário Camboriú. Fique com a gente até o fim e conheça o melhor que a Barra Norte pode oferecer para você. Vem comigo! Balneário Camboriú Balneário Camboriú é a cidade com o metro quadrado mais valorizado de Santa Catarina e em nível Brasil é o terceiro metro quadrado mais valorizado, perdendo apenas para São Paulo e Rio de Janeiro. Levando em conta, a média, um apartamento de 70 metros quadrados custa cerca de 500 mil reais. Justamente por isso, a cidade é foco de investidores que apostam no ramo imobiliário, como fonte de renda extra. Para quem deseja morar de frente para o mar, o metro quadrado privativo pode chegar a 20 mil reais. Tudo isso transforma Balneário Camboriú em um grande polo, não só de turismo, mas também de indústria, serviços e grandes negócios. Balneário Camboriú Também é uma cidade onde os investimentos em infraestrutura e entretenimento nunca param. Exemplo disso são as várias novidades que a cidade apresenta a cada novo verão. Investimentos estão sendo feitos na cidade como o alargamento da faixa de areia, que prevê um aumento de 25 para 70 metros na largura da praia, em seus 6 quilômetros de extensão. É previsto que este alargamento esteja pronto para o próximo verão, e o objetivo é deixar a praia mais confortável e segura para receber os visitantes. Não é difícil escolher um bom lugar para morar em Balneário Camboriú. Praticamente todos os bairros da cidade têm suas ótimas vantagens e peculiaridades. Mas, quando falamos da Barra Norte ou do Pontal Norte, estamos falando em escolher um bairro que traz para os moradores uma série de vantagens. Se você escolher morar na Barra Norte de Balneário Camboriú, pode ter a certeza de que irá usufruir de uma estrutura física de causar inveja. A Barra Norte fica distante apenas 3 quilômetros do centro da cidade e é uma das regiões mais procuradas para morar e investir. O local abriga empreendimentos de alto luxo com áreas de lazer completas e está de frente para uma das praias mais famosas do sul do Brasil. Além disso, na Barra Norte você tem acesso aos principais e essenciais serviços, mesmo a pé. A região fica de frente para a Praia Central e você pode escolher ótimos restaurantes, bares, pubs para curtir uma saída sem precisar do seu carro. Os serviços também estão disponíveis para os moradores da Barra, sem precisar caminhar muito. Farmácia, salão de beleza, hospital, academia, escolas, imobiliárias, tudo ao seu alcance. A maior roda gigante estalhada da América Latina fica em Balneário Camboriú. O novo cartão postal tem uma vista única da cidade, cheia de arranha-céus, unindo o oceano, a cidade e a mata atlântica. A FG Big Well tem 65 metros de diâmetro e o seu ponto mais alto está a 82 metros de altura, contando com 36 cabines climatizadas que proporcionam vistas panorâmicas da cidade e da orla, num agradável passeio silencioso, limpo e seguro. A atração tem como local uma área privada no Pontal da Barra Norte, muito próximo ao deck, e conta ainda com áreas de convivência, banheiros, segurança, iluminação e Wi-Fi. Na Barra Norte, você ainda vai encontrar o novíssimo mole do Pontal Norte. São 300 metros de caminhada adentrando ao mar. Ali, tudo foi revitalizado, câmaras de segurança acompanham todo o mole e a iluminação são os destaques. A construção faz parte do projeto de revitalização do rio Marambaia, para que esse ponto tenha plena qualidade para os banhistas. Ele segue os mesmos moldes urbanísticos do que foi aplicado no mole da Barra Sul, um dos locais mais visitados da cidade. A área gastronômica do bairro da Barra Norte oferece opções para nenhum turista ou morador colocar defeito. Desde lanchonetes até bistrôs e restaurantes conceituados estão localizados por aqui. A Barra Norte tem todos os serviços que você necessita, muito perto e sem precisar pegar o seu carro. Se você se hospeda em hotéis como Marambaia, por exemplo, estará de frente para o mar e com acesso rápido e fácil a restaurantes, bares, pubs, mercados e farmácia. A saúde na Barra Norte é outra coisa para você ficar tranquilo. Por aqui, além de farmácias, você encontrará clínicas com diversas especialidades médicas. Um dos principais hospitais privados também se localiza na região, o Hospital do Coração, um dos mais modernos nas especialidades cardiológicas. A Academia de Ginástica do Pontal Norte é outro espaço mantido pela Prefeitura e conta com equipamentos de musculação distribuídos em uma área de aproximadamente 300 metros quadrados. Com uma vista privilegiada para a Praia Central, a Academia recebe cerca de 120 pessoas por dia. Tem mais de 6 mil alunos cadastrados e capacidade para atender 20 pessoas por hora, obedecendo a ordem de chegada. Conta com profissionais da Educação Física que auxiliam os frequentadores em todos os horários. Os frequentadores também podem treinar até 3 vezes por semana durante uma hora. Quem quiser se matricular precisa fazer um cadastro na Secretaria, apresentando o atestado de saúde que comprove a aptidão física, comprovante de residência e um documento com foto. Os turistas interessados em participar que não tiverem comprovante de residência podem fazer a matrícula com atestado e documento com foto. A Praça da Cultura é outro espaço mantido pela Fundação Cultural de Balneário Camboriú, um local na Barra Norte que reúne feiras fixas de gastronomia e artesanato local. Aos domingos, famílias e grupos de amigos costumam se reunir por aqui para conversar ou tomar um drink. O local também promove eventos de música, danças, recitais, oficinas e diversas intervenções artísticas. O espaço também conta com atividades para crianças. A Estrada da Rainha também vai proporcionar uma vista privilegiada para quem se arriscar a subi-la. É uma estrada íngreme com espaço para ciclovia e um dos caminhos de acesso ao Morro do Careca, tanto para quem se arrisca a ir a pé ou de carro. E lá do alto você consegue enxergar toda a Balneário Camboriú. Com cerca de 1 km de extensão e uma vista panorâmica da Avenida Atlântica, a estrada também dá acesso ao Resort Infinite Blue e à Praia dos Amores, além da Praia Brava. O Deque do Pontal Norte é um dos lugares mais bonitos da região. É uma passarela de madeira com cerca de 800 metros de extensão que rodeia um morro e dá acesso a praias como a Praia do Canto e a Praia do Buraco. Esse deck proporciona uma das vistas mais bonitas de Balneário Camboriú, já que do canto norte você poderá ver toda a extensão da cidade, a praia e os arranha-céus à beira-mar. Você pode dar uma caminhada por aqui e até parar para tomar uma água de coco e curtir a bela vista nos bancos que estão ao longo do caminho. Nas proximidades do deck estão hotéis, quiosques, banheiros públicos, o corpo de bombeiros e a academia de ginástica do Pontal Norte. Nessa região é possível fazer diversas trilhas para que encurse esse contato mais próximo com a natureza. Algumas delas vão lhe conduzir até o Morro do Careca por cerca de 250 metros de passarela. Durante a caminhada no deck que costeia o morro, você poderá contemplar visuais lindos nos mirantes e bancos espalhados por toda a sua extensão. No vídeo de hoje, você pode conhecer um pouco mais sobre o que oferece a região da Barra Norte em Balneário Camboriú. Ao final dessa viagem, com certeza você se convenceu de que Camboriú é um paraíso a ser explorado, não é mesmo? A Barra Norte, um dos melhores bairros para se morar na cidade, é apenas um dos maravilhosos cantos que a cidade oferece, com infraestrutura invejável e com tudo ao alcance das suas mãos. Se você ainda não conhece a cidade, venha fazer a sua próxima viagem de temporada por aqui. Conheça e se encante pelas maravilhas que a linda Balneário Camboriú oferece, para seus visitantes e para os moradores. E se você já conhece essa maravilhosa cidade, sabe que aqui você encontra a tranquilidade que só uma cidade com excelente qualidade de vida pode te proporcionar. Estamos lhe esperando. Música 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 Eu sou Luiz Lunardelli e agradeço muito a sua companhia neste nosso vídeo de hoje, esperando encontrá-lo em nossa próxima viagem. Música Música Se você está acompanhando e curtindo a nossa expedição, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações e escreva seus comentários que teremos imenso prazer em responder. Muito obrigado e até breve. Música Música Música